Fico feliz de ter ajudado a equipe com esse gol, com esse empate que vai ser muito importante pra gente, mas primeiramente eu quero agradecer a Deus, aos meus familiares, amigo, mais uma vez quero agradecer a você, Carmelo. Ficou responsável pela minha recuperação aí, você prometeu pra mim que antes de você ir se apresentar na seleção brasileira, você me deixar adaptado a entrar em campo, a treinar com meus companheiros. Muito obrigado e hoje eu pude entrar e fazer um gol. Dedico esse gol pra você também. Valeu? Tamo junto, papitou, é nóis! É um resultado não tão ruim, né? Lógico que a gente sempre quer buscar a vitória, mas, pelas circunstâncias do jogo, o empate foi bom pra gente, até porque tivemos alguns erros nossos que a gente não vem cometendo no último jogo que cometemos hoje. Então, agora a gente tem que descansar, pensar no que nós fizemos errado, tentar corrigir e quarta-feira dentro da nossa casa é fazer de tudo pra conquistar a classificação e passar no próximo passo a passo.